Olá, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal e eu queria me apresentar, meu nome é Manoela, temos 8 anos, faço aniversário de ano 19 de janeiro de 2009, só que eu vou fazer agora em 2010. E a gente vai se divertir muito, 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 muito juntos. Hoje eu vou filmar eu aqui no banheiro, porque eles estaram bonitas, porque elas não tem animação. O que é que pode ser? Só o da sal que não está faltando, eu vejo, é que acabou a luz da lâmpada. E não a do banheiro, né? Então, eu estou aqui, olha como eu estou, eu vou fazer um vídeo de... Ah, brincando, que eu adoro, que ele vai ver de uma coleção, tem umas pinhas, por aí. Então, depois eu vou adiantando mais os vídeos. Espero que vocês tenham gostado, por favor, se inscreva no canal. No próximo vídeo eu vou fazer Mano e eu respondo. Um beijinho e tchau, tchau. 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 Tchau.